E aí galera, bom, tô aqui mais um vídeo, vou mostrar mais um CD pra vocês, um CD de J-pop, de artista coreano, e o CD que eu vou mostrar hoje é um single, uma exceção, porque eu não compro mais esse tipo de single, e o que eu vou mostrar hoje é o second single do Rainbow, é, japonês, Maha, ele foi lançado em 2011, novembro de 2011, e eu pedi esse pelo City Japan também, aqui ele é bem colorido, assim, eu vou dizer que eu comprei esse simplesmente pelos clipes, porque como eu já falei em outros vídeos, né, eu não tô mais comprando muitos singles, só alguns específicos pra completar a coleção, mas esse aqui eu comprei simplesmente pelos, é, pelos clipes, que eu não achei na internet em boa qualidade, né. Aí aqui a gente tem o Wobby, Rainbow Maha, aqui os códigos, aqui a gente tem a capa, elas todas bem coloridas, ele tem a, a, o videoclipe, que em coreano não tem, né, elas fizeram, aqui a lateral, e aqui o back, assim, bem simples, né, aqui ele tem a tracklist, composta de só três músicas, Maha, Not Your Girl, e Maha Instrumental, é, ambas são, em japonês, Not Your Girl, foi uma música lançada, é, como follow up, do, debut delas, né, de Gossip Girl, aqui no DVD, tem, Maha Music Clip, é, Dance Short Version, e o, Offshoot, bem pouquinha coisa, mas como eu não encontrei realmente, né, no, na internet, todas as, os clipes, DVD, DVD ISO, que eu encontrava, ele tava com problema, então não deu pra, pra, encontrar um, de boa qualidade. No álbum, Over The Rainbow, vem um clipe de Maha, só que, ele é denominado, Rainbow Version, né, então não é a mesma coisa. Aqui é dentro, ele é bem simplesinho, né, não tem, nada de tão, é, esplêndido, ah, sim, o design é bem legal, né, aqui ele é todo, tematizado em, coisa de, velocidade, corrida, aqui o CD, aqui o DVD, é que como eu falei, né, ele tematizado com, com coisas de corrida, então ele tem, esses, é, quadriculados, é, aqui tem mais, no fundo, e aqui ele é só, letras, não tem foto, não tem nada, nada, é uma coisa, bem simples, puramente, letras, aqui de Maha, e Not Your Girl, aqui a gente tem um, application card, que vale só no Japão, não, não vem nenhum, cardzinho, nenhuma, outro, bookzinho, com foto, nada, 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 bem simples, né, bom, é isso, o CD é, bonito, né, o estilo dele é bonito, mas, pelo, pelo conteúdo não vale, né, eu, como eu falei, eu só comprei pelo DVD, porque eu não achei o, o clipe em boa qualidade, então, somente valeria por isso, e se você for fã de verdade, né, você vai gostar bastante, mas, de outra forma, é, compra o, é, Over The Rainbow, o CD japonês, oficial, que lá ele vai vir o, o clipe, que, eu comprei isso aqui antes de sair o CD, especial, então, eu não sabia, né, então, acabei comprando e ficou, mas, é, bom, é isso aí, é, vou ficando por aqui, vou deixar aqui, é, minhas, meus avisos, né, dá um curtir, se você curtiu do vídeo, é, se inscreve no meu canal para mais vídeos, vou deixar aqui embaixo o, os links para as fotos da minha coleção, se você tiver algum pedido, crítica, sugestão, ahn, qualquer dúvida, né, pode me mandar uma mensagem, escreve nos comentários aqui embaixo, que assim que eu puder, eu leio, respondo, providencio o que vocês pediram, é, deixo aqui também o, um pedido para adicionar os favoritos, me ajudar na divulgação, e, quem puder, né, continue incentivando, compre o CD dos serviços favoritos, para ajudar, para, dar suporte, tá certo? Então é isso aí galera, vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, muito obrigado por assistir, valeu e, falou!